Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então, vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior? Alguém lembra? Então vamos lá. O que nós estudamos? Lembram? Tabelas, isso mesmo. Nós vimos que tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados. Lembram? Então, rapidinho, vamos relembrar para irmos rapidinho para o conteúdo de hoje. Vocês lembram que tipo de dados podem possuir uma tabela? Então, olha só. Os dados podem ser qualitativos, quando se referem à cor do cabelo, é animal que mais gosta, a cor dos olhos, a raça. E também temos as tabelas que trazem dados quantitativos. Quando eles, por exemplo, trazem a idade, número de alunos numa sala de aula, a nota de um boletim. E vocês lembram quais são os elementos de uma tabela? Então vamos lá, vamos relembrar rapidinho. Então, toda tabela tem que ter linhas, certo? Tem que ter também colunas, quantas forem necessárias. Número de linhas também, pessoal. A gente pode acrescentar linhas quantas forem necessárias. Nós temos que ter a fonte da tabela, ou seja, de onde foram retiradas as informações que estão nessa tabela. Tem que ter a fonte, certo? Nós temos também que ter o título, porque é ali que a gente vai observar sobre o que se trata a tabela. Nós temos também, em cada coluna, nós temos que ter o cabeçalho. O que está trazendo, que informações cada coluna está trazendo? Então esse nós chamamos de cabeçalho. E o resto, onde nós vamos inserir os dados, nós chamamos de células. Também quantas células forem necessárias. Nós vimos e trabalhamos também em alguns exercícios referentes a tabelas simples, onde tem título, linhas, colunas. Nós também vimos tabela de dupla entrada. Ela é bem parecida com a tabela simples, mas a única diferença é que, às vezes, por exemplo, ali na quantidade, conforme o exemplo, às vezes nós temos uma divisão, uma subdivisão ali. Lembra que na tabela anterior a gente só tinha a quantidade e não estava separada em masculino e feminino. Então, diferente da outra, essa daí tem a separação. Por isso que a gente chama de tabela de dupla entrada, certo? Quer dizer que são duas variáveis ali na quantidade. Nesse caso, masculino e feminino. Lembram dessa tabela da sobrenumeração do uniforme? Então vamos lá. Na aula passada, eu deixei uma tarefa de casa para vocês. Vamos lá? Vamos à correção. Então o que foi solicitado para vocês? A construção de uma tabela a partir de um gráfico de pictogramas, certo? Então a gente vai passar todas as informações do gráfico para uma tabela. Então vamos lá. O gráfico era sobre a quantidade de lixo produzido em alguns estados brasileiros. Lembram? Então nós temos lá a produção de lixo do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Alagoas e de Rondônia. Lembrando que cada latinha de lixo corresponde a uma tonelada. Isso quer dizer o quê? Se aparecer a metade de uma latinha de lixo, quer dizer que corresponde a meia tonelada. Ou seja, 500 quilogramas. Deixei para vocês uma sugestão de tabela. Lembram? Então lá. Eu acho que vocês anotaram. Porém vocês tinham que colocar o título e ficou faltando inserir as informações. Conseguiram? Então vamos ver como é que ficou a correção. Vamos lá? Então o título que eu coloquei, o de vocês deve estar bem parecido. É lixo produzido por alguns estados brasileiros. Então na primeira coluna nós temos estados brasileiros, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas e Rondônia. Conforme estava lá no gráfico de pictogramas, certo? Na segunda coluna nós temos a produção de lixo por dia. Não esqueçam de colocar aquela observação. Em toneladas. Porque senão, quem não sabe, vai olhar ali e vai pensar Nossa, mas só 13 quilogramas o Rio de Janeiro produz por dia? E na verdade não. São 13 toneladas e a diferença é bem grande, não é mesmo? Então ficou lá. Rio de Janeiro, 13 toneladas. Amazonas, 4 toneladas. Alagoas, 4,5 toneladas. Porque vocês lembram que no gráfico tinha 4 latinhas de lixo inteiras e mais uma pela metade. Então vai dar 4,5 toneladas. E Rondônia, 1 tonelada. Ali não esqueçam que tem que colocar a fonte, né? Então a fonte é sempre do ano de 2011, certo? Fizeram a correção? Vou dar um tempinho pra vocês, por acaso, fazerem a correção, ok? Já voltamos. Tchau. 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 Então, pessoal, fizeram a correção? Tudo certinho agora? Então vamos para o que nós vamos estudar na aula de hoje, certo? Aí, alguém tem algum palpite? Como nós estávamos estudando tabelas, hoje nós vamos fazer resolução de problemas envolvendo tabelas, ok? Então, vamos para a primeira atividade? Então, primeiro eu quero que vocês leiam esse texto. Vou dar três minutinhos para vocês fazerem a leitura e a gente já retorna, ok? Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, fizeram a leitura? Vocês viram que nesse texto tem muitas informações. Se eu perguntar para vocês alguma informação, é bem complicado de localizar. Nós temos que, às vezes, retomar a leitura do texto para achar alguma informação que a gente precise, certo? Então, qual vai ser a atividade de vocês? Vocês vão construir uma tabela, vão retirar todas as informações do texto. Porque eu quero que vocês representem as vendas realizadas pelo senhor João, conforme está no texto, tá? Então, olha só. Antes disso, é bom vocês pensarem ou fazerem, assim, de repente um rascunho de como que vai ficar essa tabela. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que deixar uma linha para o título. Quantas colunas são necessárias? Lembrem que vocês vão ter que representar as vendas de cachorro-quente, as vendas de pastel e as vendas de coxinha. Além disso, nós também precisamos de uma coluna para os meses, certo? São três meses. Então, vamos fazer um cálculo rápido aí. Nós vamos precisar de quatro colunas. Uma para os meses, uma para cachorro-quente, uma para coxinha, uma para pastel. Mas, fora o título, fora os cabeçalhos, mais três linhas, porque são três meses. Então, no total, cinco linhas. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa tabela e retirarem todas as informações do texto, ok? Eu vou deixar no texto para ficar mais fácil e rápido, né? Se caso for preciso, vocês retomam as informações que estão nele, ok? Daqui a pouco a gente volta com a correção. Até mais! Eu vou deixar no texto. 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 É bem complicadinho, né? Porque tem que fazer a tabela, retirar as informações do texto. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de estrutura de tabela. E daí, se vocês precisarem, é claro, para terminar de preencher essa tabela, tá bom? Então, há mais um tempinho e a gente já volta. Eu vou deixar no texto. 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 Então, pessoal, né? Então, pessoal, eu vou deixar no texto. Então, pessoal, conseguiram finalizar? Então, vamos à correção? Então, vamos ver. Então, olha só. Então, ficou lá. O título, o título, vendas de lanches do senhor João. Aí, na primeira coluna, nós temos os meses de janeiro, fevereiro e março. Aí, na segunda coluna, nós temos a quantidade de cachorro-quente vendido nesses três meses. Na terceira coluna, nós temos a quantidade de pastel. E na última coluna, nós temos a quantidade de coxinhas, ok? Ficou? Deu para fazer a correção? Precisam de um tempinho? Então, vamos bem rapidinho fazer a... Caso vocês precisem, fazer a correção e a gente já volta para conversar, ok? E aí, vamos lá. Então, pessoal, fizeram? Fizeram a correção bem certinha? Porque, a partir de agora, nós vamos precisar dessas informações para responder as próximas atividades, ok? Então, vamos lá. Então, agora, analise a tabela e responda as questões. Então, lembrando que nós vamos partir das informações da tabela, tá? Que é muito mais fácil a gente recorrer aos dados que estão na tabela do que recorrer àquele texto, lembram? Então, vamos lá. Letra A. Quantos cachorros quentes foram vendidos? Vou deixar aqui a tabela, vou dar um tempinho e a gente já volta com a correção, ok? Então, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Então, pessoal, conseguiram? Então, olha só. Como a gente quer a quantidade de cachorros quentes, nós vamos ter que somar janeiro, fevereiro e março, certo? Bom, é uma adição simples, né? Então, vamos ver como é que ficou ali. Então, vamos ver como é que ficou ali. E aí, vamos lá. 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 E aí, pessoal, fizeram a soma? Então, vamos conferir? Então, nós temos que somar janeiro, fevereiro e março, né? As três quantidades relativas aos pastéis. Então, lá. Em janeiro, 205 pastéis. Em fevereiro, 124. E em março, 104. Então, fazendo a adição ali, né? Somando as unidades. Cinco mais quatro mais quatro, treze. Então, jogamos uma dezena ali na ordem das dezenas. Daí, vai ficar um mais zero mais dois mais zero, que vai dar três. E daí, somamos as centenas. Dois mais um mais um, nós vamos achar quatro centenas. Então, total de pastéis, quatrocentos e trinta e três. Certo? Vou dar um tempinho pra vocês, caso vocês precisem fazer a correção. Já retornamos, ok? Tchau. 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 Música E aí, pessoal? Correção está belezinha? Correção feita? Então, vamos para a próxima atividade. Então, vamos lá. Letra C. Qual o total de lanches vendidos? Hum... Então, está aqui a tabela. Nós vamos retirar as informações dela. Vocês não precisam fazer a soma de tudo, porque algumas coisas vocês já fizeram anteriormente. Então, a gente tem que fazer a soma de tudo isso aí, né? Então, temos que somar cachorros quentes, pastéis, coxinhas os três meses. Mas, lembrem que vocês já fizeram anteriormente a soma dos cachorros quentes e a soma dos pastéis, certo? Então, o que está faltando fazer, pessoal? A soma das coxinhas e depois fazer o cálculo do total, ok? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta com a correção, certinho? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vamos conferir primeiro a soma das coxinhas. Em janeiro foram 227 coxinhas. Em fevereiro, 191 coxinhas. Em março, 134. Então fazendo a adição, nós vamos encontrar 552 coxinhas. Certo? Agora o que a gente tem que fazer? Nós vamos somar a quantidade de cachorros quentes, mais a quantidade de pastéis e mais a quantidade de coxinhas. Então vamos lá? Então são 723 cachorros quentes, mais 433 pastéis e mais 552 coxinhas. Então o total aí de lanches vendidos foram 1.708, certo? Conseguiram? Vou dar um tempinho pra vocês fazerem a correção e a gente já volta, ok? Vamos lá. 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 Então pessoal, correção finalizada? Então vamos para a próxima questão. Então letra D. Qual foi o mês de maior venda de lanches? Então olha só gente, vocês podem até, pra não ter que somar a linha inteira, as linhas inteiras, somar tudo que tem em janeiro, tudo que tem em fevereiro e tudo que tem em março, no caso dessa tabela, não é necessário, é perceptível qual é o mês que teve a maior venda de lanches. Vou dar um tempinho pra vocês analisarem, responderem e a gente já volta com a correção, ok? Vamos lá. Se inscreva. E aí, pessoal, conseguiram? Viram que não precisa fazer cálculo nenhum, não é mesmo? Então, olha lá. Vamos analisar janeiro. Então, número de cachorros quentes. Então, a gente já pode ver que o número de janeiro é maior que fevereiro e maior que março. A gente vai perceber isso também na quantidade de pastéis. Janeiro vendeu mais do que fevereiro e março. Coxinhas também. Então, a gente não precisa fazer a soma para poder fazer essa comparação, porque a gente já percebe que em janeiro os números foram maiores do que os meses de fevereiro e março, certo? Então, qual foi o maior mês de venda? Janeiro, certo? Então, vamos para a próxima questão. Então, olha lá. Letra E. Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram na letra D. Só análise. Não é necessário fazer cálculo nenhum que vocês vão ver que, observando os dados da tabela, vocês vão conseguir achar a resposta, certo? Qual foi o mês de menor venda de lanches? Então, lá um tempinho para vocês localizarem a resposta e a gente já volta. Então, vamos lá. Tchau. E aí, pessoal? Fizeram análise e viu que não é necessário fazer cálculo algum, né? Então, se a gente analisar, nós vamos perceber que em março, em todas as colunas de cachorro-quente, pastéis e coxinhas, nós temos os menores números. Isso quer dizer o quê? Sem fazer cálculo algum, o mês de março foi o mês que menos vendeu lanches, não é mesmo? Então, vamos para a próxima questão? Então, vamos lá. Letra F. Vamos analisar a venda dos lanches, certo? As vendas estão aumentando ou diminuindo? Agora ficou fácil, né? Então, olha só. Como vocês já fizeram análise, já localizaram qual foi o mês de maior venda e de menor, fica fácil perceber que as vendas estão diminuindo, certo? Então, olha só. Às vezes é importante a gente colocar essas informações numa tabela para perceber esse tipo de coisa. No Sr. João, é muito importante essas informações. Ele, organizando esses dados, ele vai perceber que as vendas estão diminuindo. Ele pode tentar fazer uma promoção, né? Tomar algumas atitudes em relação a essa queda de vendas. É claro que nós não sabemos o porquê essas vendas estão diminuindo. Pode ser que, seja por causa do verão, o verão está acabando, diminui a quantidade de vendas. Ou, será que o Sr. João não subiu os preços em fevereiro? Por isso que ele está vendendo menos? Então, vários fatores podem ter acontecido, não é mesmo? Mas, com essas informações, o Sr. João pode parar para fazer uma análise, certo? Então, como sempre, vamos à tarefa de casa? Então, olha só. Foi perguntado para as pessoas de uma cidade se frequentavam cinema e se frequentavam teatro. Observe o resultado da pesquisa na tabela de dupla entrada. Então, assim, quais são as possíveis respostas? As pessoas podem responder que vão ao teatro e que também vão ao cinema, certo? As pessoas podem responder que vão ao teatro, mas não vão ao cinema. Elas podem responder também que não vão ao teatro, mas que vão ao cinema. E a última opção é a pessoa dizer que ela não frequenta teatro e também não vai ao cinema, certo? Então, ela é de dupla entrada, porque vejam ali que o cinema se divide em sim e não e teatro também vai se dividir em sim e não. Então, essa tabela, às vezes, pode ser um pouquinho mais difícil de ser interpretada, mas não é difícil não, certo? Então, vamos lá. De acordo com essa tabela, responda. Letra A, quantas pessoas frequentam teatro e cinema? Então, quantas pessoas frequentam os dois, certo? E na letra B, quantas pessoas não frequentam teatro e frequentam cinema? Então, eu quero que vocês copiem os dados da tabela, copiem as duas questões e a gente já retorna, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Música Então, pessoal, respondam a tarefa de casa e na próxima aula a gente volta para conversar, ok? Até mais! Música 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 Música